A ladeira do teu monte é alta em mar de subir. Se não for sem os teus olhos, não me faziam lá ir. Nasce o sol do ar em texos, nasce a água clara na fonte, nasce em minha saudade na ladeira do teu monte. Na ladeira do teu monte, meu amor, quando eu te vejo, nasce a água clara na fonte, nasce o sol do alentejo. O sol é aquele negro dia, pela manhã quando nasce. Ai de nós o que seria, se o sol um dia faltasse. Nasce o sol do alentejo, nasce a água clara na fonte, nasce em minha saudade na ladeira do teu monte. Na ladeira do teu monte, meu amor, quando eu te vejo, nasce a água clara na fonte, nasce o sol do alentejo. Aplausos. 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 Aplausos.